Senhor Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio a tripulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Ponto a luz Senhor, quando te vejo O sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, nessas louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio a tripulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Ponto a luz Jesus Ponte de misericórdia que já há no templo Jesus O Filho da Rainha Jesus 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 Tchau, tchau